E aí, galera que assiste o meu canal! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Wellington Jr. Acessibilidade. Já clique em gostei, ative o sininho para receber as notificações quando houver vídeo novo no canal. Se inscreva e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero estar ensinando a vocês como copiar um capítulo da Bíblia usando o programa BibliVox. Sem demora, vamos entrar no Sistema Dosvox? Sistema Dosvox, versão 5.1. Instituto Tércio Pacite, CRTA, NCEUFRJ. Bom dia! Dosvox, o que você deseja? Vamos abrir o programa com U de utilitários, U. Qual a letra do programa? Mais. Mais. Qual a letra do programa? Letra B, de Bíblia Eletrônica. B. O programa está sendo aberto. Bíblia Eletrônica Vox. B. Português. Bíblia na linguagem de hoje. Qual o tipo de conteúdo? Bom, pessoal, o programa foi aberto. Eu vou colocar o NVDA em modo de silêncio. Para fazer isso, insert S. Logo que fala é desligado. Pronto. A Bíblia foi aberta. Vocês ouviram que ela falou B. Bíblia na linguagem de hoje. Isso eu escolhi pelo painel de controle. Neste vídeo, eu não vou mostrar como se faz isso. E isso vai ficar para um próximo vídeo. O objetivo do vídeo é como copiar um capítulo da Bíblia usando o BibliVox. Sem demora, vamos na opção P, Procurar Passagem. Procurar Passagem. Selecione o livro desejado e tecle Enter. Gênesis. Aqui você vai escolher um livro da Bíblia usando as setas cima e baixo. Gênesis. Êxodo. Êxodo. Levítico. Eu vou pegar aqui Apocalipse. O último livro. Apocalipse. Apertei End, tá ok? Apocalipse. Vou dar Enter. Digite o número do capítulo. Digite o número do capítulo. Eu vou copiar o capítulo 17. Então, vou digitar 1, 7. 1, 7. Enter. Digite o número do versículo. Eu vou no versículo 1. 1. Enter. Encontrei. O então dos sete anjos que tinham as sete trafas veio me dizer, venha, e eu vou lhe mostrar como será cartigada a famosa. Aqui está o capítulo. Agora, pra copiar, eu dou uma letra B de bloco. Bloco. Vou escolher a opção bloco capítulo, com letra C. Bloco capítulo. Do mundo inteiro. Agora, pra copiar, letra C. Carregado. Pronto. Copiei o bloco. Agora, vou fechar a Bíblia com escape. Fim de leitura. Qual o tipo de consulta? Vou agora dar mais um escape. Lembre-se, a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E aqui a Bíblia está sendo fechada. Dosvox. O que você deseja? Voltei pro Dosvox. Agora, vou dar uma letra E pra abrir o Edvox. E vou colar este capítulo em um arquivo. É. Edvox. Qual o nome do arquivo? Aqui eu vou digitar Apocalipse capítulo 17. Ah. Ou somente Apocalipse 17. P.O.C.A. Apocalipse. P.I.E.E. Opa. T.O.T.O.T.E.O.I.T.O.P.E.E. Apocalipse. 17. 1. 7. Enter. Arquivo novo. Vou colocar o lá que encontra o V. Bloco adicionado. Vou subir agora com home pra ir pro início. Início do texto. Apocalipse capítulo 17. Vamos ver? Pronto, pessoal. Copiou o capítulo. Está colado. Eu vou salvar. Confirma a saída. Sim ou não? F. Quer salvar o arquivo? Sim ou não? Sim. F. Arquivo gravado. Pronto. Fim do edvox. Estou. Dosvox. O que você deseja? Pronto. Estou com o arquivo salvo no meu Winvox. Bom, pessoal. O vídeo de hoje era esse. Foi rápido, né? Mas espero que tenha sido de grande serventia para você que quer ter aí a Bíblia para você depois converter para áudio, né? Você pode depois converter esse capítulo para áudio. Isso eu vou estar demonstrando depois em um outro vídeo. Como converter o capítulo para áudio. Bom, pessoal. O objetivo do vídeo era esse. Espero que você tenha gostado. Clique em gostei. Ative o sininho para receber as notificações quando vai ver vídeo novo. Compartilhe em suas redes sociais. Os meus contatos estarão na descrição do vídeo. O link para download do programa Biblivox vai estar também na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.